Bruna Queiroz novamente aqui no Santa Cris, olhando em bebê, e ae chuchus! Então, eu tô num lugar muito especial pra mim, pra todos os santacrisenses na verdade, e hoje é um dia muito importante, é um dia especial, é um dia emocionante, desculpa gente, mas hoje completa o ano, o ano disso daqui! Então venha comigo, venha comemorar esse descaso! E já estou aqui com Renata Barbosa, ela é proprietária de uma das lojas que tá aqui, nessa regiãozinha que tá maravilhosa, todo comerciante tá muito feliz de estar aqui, participando desse aniversário. Renata, qual é a alegria, a emoção de estar participando do aniversário tão conturbado? Ó, eu acho primeiramente que isso é um descaso com a cidade, independentemente de partido, eu acho que a gente tem que pensar no que é melhor pra nossa cidade. Eu tô aqui como comerciante, como cidadã, tem várias outras coisas também na nossa cidade que merecem muita atenção. Agora, a esse ponto, faz um ano que tá desse jeito, aí o que fizeram? Uma passagem molhada pra uma cidade de 120 mil habitantes. Eu acho que quando cada um dos cidadãos começarem a cobrar devidamente, seja do poder municipal, estadual, eu acho que qualquer cidade vai pra frente. O que você tá achando da situação, Roberto Valo? Eu tô achando péssimo, né? Terrível, atrapalhou até demais o meu comércio aqui. Um ano e não fizeram nada, só fizeram fechar, fecharam minha loja. Fecharam meu trabalho, fecharam a loja do trabalho. É um ano, completou um ano, a gente tem que bater os parabéns, né? Eu tô aqui pra parabenizar a prefeitura, ao prefeito Edson Vieira. Só um ano da ponta interditada. Parabéns, prefeito. Parabéns. Agora eu estou com ele, o Fernando, que é um dos comerciantes daqui, né? Que acabou sendo afetado com essa ponta interditada. Fernando, mande aí as solicitações pra essa linda ponte. A alegria que você tá sentindo, a emoção. É, muita emoção por completar um ano de reivindicações, a gente solicitando e nenhum governante foi capaz de atender 17 metros de ponto. Que isso aí é 17 metros, isso é uma vergonha. E essa passagem molhada, que agora está molhada por causa da chuva, mas de vez em quando tá seca. O que é que você acha disso? Esse negócio todinho? Foi um paliativo que acharam pra tapear a população. Aí a população se contenta com pouco, aí dá nisso aí, essa grande p***, isso aí. É muito triste, caiu muito o movimento e muitas lojas estão fechando por conta que não tá tendo, não tá entrando dinheiro. Por conta que dá ponto fechado, não tá tendo movimento. Um aninho, tantas histórias, né, Kátia? Dá até pra se emocionar. Quantas e quantas vendas você perdeu, não foi? Olá, senhor. Senhor? Senhorito, então. Eu não sou nem senhorita, nem senhor. Posso chamar o senhor de moço, moço? Não, mocinha. Mocinha. Posso chamar ele de mocinha. E aí, essa ponte? Pronta, forte e boa. Eu não entendi o que ele falou. Eu acho que ele tá falando das minhas pontas, eu não tô gostando muito da conversa. Tá muito bonito pro governador, tá? Olha o estado aqui, ó. Das pontes, dos lugares aqui, ó. Pelo amor de Deus, rapaz. Vamos ajeitar esses buracos aí pra não andar de boa. Vamos lá. Parabéns pra você, nessa data felicidade, muita felicidade. Divórcio e Juva. Um ano de descaso. Agora vou morar pro meu bolo. Olha, a festa aqui tá boa demais. Tá uma delícia. Não tem São João esse ano, mas teve aqui um aniversário muito legal da ponte. Comemoramos. Vimos aí o descaso total e o que ela repercutiu. Eu vou aqui continuar com minha bebidinha, minha festinha particular, mas todo mundo pode entrar. E é isso. Bruna Queiroz para o Santa Cruz Online. Não é isso? Uh! Parabéns pra você! Uh! 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 Ah! Uh! Uh!